Fala galera Crypto Nichols Brasil aqui mais um vídeo para vocês a para quem é novo no canal seja bem-vindo não esquece de se inscrever a seguir a gente no Twitter a seguir a gente no Facebook da like compartilhe e não esquece de liga esse nenhum galera bom vamos olhar rapidinho o mercado galera segundo o coinpaprika dia de hoje o total market cap e 220 bilhões de dólares a cotação do Bitcoin de hoje oito mil duzentos vinte de dólares e teriam 174 de dólares xrp tá estabelecendo nesse patamar galera vinte e quatro centavos está no promoção ainda na verdade galera e eu vi esse Twitter do Ian Norte galera e muito interessante esse publicação e não é novo mas vale compartilhar no comunidade galera a outro e dele ele fala em uma ruas n recitation o um vídeo do even the city and take that time and read this all connected and very connected to everything and everyone the one and only xrp da ripple mafia e qualquer pessoa que tinha alguma dúvida vida sobre o que você investiu e serve um tempo ele é isso tudo conectado e muito conectado a tudo e a todos um e apenas xrp da ripple máfia se você clica nesse aqui galera ele leva a gente nesse a publicação pela smart options tá falando aqui da ripple máfia vamos ler é muito interessante vamos a compartilhar com a comunidade para quem é novo no nesse esse mundo de cripto ativos a moeda digital bitcoin e teriam xrp xrp quem não conhece a empresa ripple segue segue a gente nesse nesse canal galera a gente vai falar diariamente ou quase diariamente na regularmente para compartilhar com vocês trazer informação para vocês galera bom segundo esse publicação e tá falando da ripple máfia publicado 10 meses atrás senhoras e senhores nossos amigos da alpha trade zone acabaram de enviar uma maravilhosa peça elaborada sobre o rio não deixamos muitas palavras sobre isso apenas pegue sua bebida preferida sente-se e deixa seu de a e deixa que essa extensa pesquisa aparece por favor aproveite o artigo da ripple máfia que contribuiu para você na alfa trade zone veja também uma explosão do volume da para xrp no bitmix esse época dez meses atrás tava bombando o xrp no xrp no xrp mix e se lê e isso disse se que economista e ganhador do prêmio nobel melton friedman falou sobre dinheiro eletrônico em 1999 então muita gente já tá falando nesse galera dinheiro eletrônico o que tal isso os cyberpunks pedem transações financeiras descentralizadas e anônimas em 1993 e finalmente teve som escreveu um artigo sobre dinheiro eletrônico anônimo e 82 galera então já teve muito conversa nesse e muita pessoa já teve esse visão que o dinheiro fiduciária pode mudar o dinheiro que a gente conhece e ao dólar e ouro pode mudar essa galera e tá mudando é muito rápido galera o uso do dólar segundo os analistas segundo publicação aí a reportagem aí no forbes a bloomberg o circulação do dólar no mundo estão está caindo cada vez galera bom então quando se trata do mundo das criptomoedas muita coisa acontece no fundo que muitos de nós desconhecemos muitas conversas são realizadas e as decisões são tomadas por trás da cortina por indivíduos e organizações influentes e muito antes do público em geral está gente e entre tudo esse como são uma empresa da criptografia se destaca o rip e um jogador rápido no mundo da política tendo estabelecido fortes desfundida relações com as com os mais poderosos tomadores de decisão de pensamento os nossos líderes certamente este será um pilar essencial do sucesso daqui a esse ele disse que é rico e era mais antigo que o bitcoin vocês acredita galera que o a rip já é mais antigo do que bitcoin bitcoin foi publicado o rippo a empresa hoje falamos sobre algumas conexões interessantes entre o rippo e os vários indivíduos incluídos influentes incluindo bel clinton do trump peter e organizações poderosas como fmi o google e a federal reserve dos estados unidos vamos olhar esse fmi galera a christine lagarde e ela era o presidente da do fmi agora ela virou presidente da world bank eu acho galera o banco o banco mundial na época da liderança do christine lagarde e ela sempre destaca destaca nos palestras dele dela a empresa rip o digital led technology que esses a tecnologia da financeira está sacudindo o sistema financeiro hoje galera ela sempre fala isso ela sempre destaca é a parece que ela tem ligação no da empresa rippo o google o google é um dos investidores vamos olhar aqui vamos olhar aqui no site da rippo dá para ver aqui quem são os investidores deles galera galera aqui vamos olhar aqui ó o acento santandês b group mas no segundo nesse aqui eu tô falando google vamos olhar aqui ó tive google ventures vamos olhar aqui google ventures aqui ó tive formar ali google ventures antigamente google ventures quem são eles daqui ó google ventures o braço da alfabeto que faz um investimento nos tecnologia novo pesquisa olha os portfólios do investir onde eles investiram em tudo que galera no consumidores uber uma doça médium nesta mídia onde publicação de artigos online uber todo mundo conhece entre praias stripes e você faz um trabalho online se quer um plataforma de pagamento strike é muito famoso que life sciences magenta é muito famoso galera é muito é o de ver google ventos estão investido em em vários olha aqui todas as empresas vamos olhar repulados que ele é o relato está aqui galera repulados google ventures investiu na repulados repulados acampar em montar vocês repulados e uma empresa comprometida em minimizar os custos dos pagamentos a empresa criou e por protocolo um protocolo de pagamento aberto isso que permite pagamentos instantâneos gratuitos em tudo o mundo em qualquer moeda incluído dólares e em senhor Bitcoin e até pontos de fidelidade então galera aqui eu falo nos meus outros vídeos que nem a Google a Facebook lança seu próprio criptomoeda Libra a cada país lança seus a própria criptomoeda os bancos centrais lança seus bancos centrais lança seu próprio a gente não preocupa a galera porque a hipo a visão da hipo ele pode fazer um ponte entre esses a moedas por exemplo você tem a Bitcoin você quer fazer transferência no sei lá no peço mexicano se tem dificuldade que pode agora é o meu exemplo não tá muito legal mas em outros países por exemplo na Itôpia por exemplo o Bitcoin não tá conhecido lá se você converte o Bitcoin para xrp e depois xrp para moeda local e assim galera a utilidade nesse eu não sou xrp que criado pela ripo lápis que o Google ventos investiu voltando no artigo tá aqui ó o Google Federal Federal Reserve dos Estados Unidos tem muito conspiracias sobre ele ser a Federal Reserve dos Estados Unidos e tem ligação na hipo a Donald Trump tá comentando que ele vai tirar a dívida dos Estados Unidos que já tá no patamar de 22 trilhões de dólares galera como ele vai fazer isso ele pode fazer um compra de um bilhão de xrp espera valorizar o xrp e tira esses dívidas americanas galera então se Donald Trump acreditou o Fidel Reserve acreditou porque nós somos pessoas comuns a investidor de varejo somos a ordinário galera porque a gente não acredita se o Google acredita FMI acredita Fidel Reserve acredita nós pessoas comuns deveria acreditar também galera bom a visão principal do hipo e permitir que o mundo mova dinheiro tão rápido quanto a informação com mais de 300 funcionários e escritórios nos Estados Unidos reunidos os ális em Capura Índia de Somburgo Japão Dubai Brasil já tá galera já tá aberto aqui já eles têm escritório já a hipo forneceu serviços para mais de cinco clientes corporativos se os produtos ex-car ex-via ex-rap estão ganhando força e estão sendo incorporados por grandes nomes como têmenos têmenos em um grupo enorme galera aqui seu nome grande galera e eu não vou exagerar e não vou exagerar mais mas tudo nesse aqui tudo nesse publicação e muito interessante galera parece que real no meu visão já tá acontecendo o nosso rp já tá 500 galera já tá 1300 conforme a simulação e continuando aqui ainda mais chris larsen presidente executivo da hipo acredita que a xrp pode até ajudar e a próxima crise financeira galera liberando o capital vinculado a liberando o capital vinculado a não sou isso também galera eles a se a esse como se faz um transação na hoje galera eles fazem um financiamento todo eles têm banco de correspondente que entre eles eles guarda a uma quantia para deixar os clientes a pre-financiado ou seja tem capital parado galera se a xrp se o nosso xrp fica utilizado nesse remessa empresa internacional da empresa Swift e eles liberam muito capital parado galera os Dormand capital a os capital parados a prefinanciamento que a o bolso sistema bolso o nosso acalm eles estão fazendo isso para deixar o fundo pronto e esse não tem necessidade mais cara não tem necessidade mas não precisa mais prefinanciamento a o xrp a empresa rico eles estão resolvendo isso galera eles estão resolvendo a eles estão trabalhando com as empresas aí para deixar o liquidez em demanda muito interessante galera o qual o visão da empresa ripo internet of value internet o vale galera internet o aumento dos valores bom Ryan Fager começou a desenvolver o rippo em 2004 tá vendo antes o Bitcoin foi publicado em 2008 em 2012 foi transformado em OpenCoin Inc por Jed McCallibb Arthur criou David Schwartz e Chris Larsen Chris Larsen um executivo executivo German da empresa ripo David Schwartz o atual CTO a Jed McCallibb começou e ele saiu iniciou eles trabalham trabalharam junto para montar a empresa ripo ele saiu para montar o Stellar o xlm esse cara é muito interessante galera também como é o projeto dele XLM ou Stellar e tem muitos parcerias por aí inclusive o IBM que ele é um ano depois a empresa era apoiada por alguns dos fundos de ricos mais conhecido do Vale Sul e eles incluem Google Ventures que eu já falei no início Peter Thiel co-fundador do PayPal e Anderson Horowitz é uma empresa que vendeu o Skype para o do Microsoft pelos 8,5 bilhões de dólares olha galera se esse verdade galera e muito muito pessoa acredito muito empresa forte acredito da potencial de empresa ripo galera o potencial da moeda do criptomoedas xrp pode mudar o nosso mundo galera a máfia do PayPal e não vou ler tudo esse galera porque tem tem muito aqui ó o dia de McCallibb o co-fundador do da OpenCoin Mount Gox e deu deixou a ripo para estabelecer a Estela que atualmente ocupa um com valor de mercado cinco bilhões de dólares justinson também galera que que montou que criou o tron se você estão investido aí no TRX esse cara trabalhava também no no rippo galera o que o que o Elon Musk quem será o próximo Elon Musk e qual será o próximo YouTube quem nós não sabemos galera assim muito interessante galera aqui ó Barack Obama Bill Clinton White House Bill and Melinda Gates Foundation galera vamos olhar esse aqui ó Susan Atty falei isso em outros vídeos ela formada na Stanford School Business ela é uma dos aconselhos administrativos da empresa ripo consultora econômica senior do membro do conselho do Microsoft e da ripo então galera duas ela ela faz um conselho administrativo da ripo e da Microsoft galera e outro participante importante ela é responsável pela parceria entre ripo e da fundação pela Melinda Gates pela Melinda Gates ela a esse fundação a objetivo de ser e de eliminar os tipos os todos os tipos de doença crônico doença na África far os a fome no as pessoas que estão passando a fome na África sofrendo daí 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 a ria que pessoa não tem sistema de esgoto certo não tem água limpo esse o objetivo principal nesse fundação pela Melinda Gates vamos olhar esse aqui ó Bill e Melinda Gates Foundation o Beto um repou a colher do bem financeiro serviço estuda por vamos ver se esse aqui publicado pela Blanco quando quando foi isso ano passado galera a como falei esse publicação que a gente está tocando agora não recente mas muito interessante para conhecimento de vocês que vocês podem falar com sua família que Bill Gates está apostando na empresa ripo quem é Bill Gates Bill Gates e fundador da do Microsoft galera eles estão apostando na empresa ripo e a coil coil aquele tem quase 2 bilhões que não tem acesso ao sistema financeiro e se uma dos objetivos que eu vou nesse parceria se esse vai ficar implementado 2 bilhões de pessoas vão usar o nosso xrp galera bom voltando aqui aqui onde quase 2 bilhões de pessoas não tinha conta bancária nem usa serviços financeiros e eu vê outro biquinha para descontائiva se esse 15 minutos para ataque no posseivoKO quem quiser né程o queicked Билдер Berger nos viaпos a e baseado na empresa box é importante para b eubrou quando vehicle Mike Vend teaser vejo gente aqui na instituiçãoira esse protocolo eu vou de um beijo 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 de conferência de um beijo de uma conferência criada para promover o diálogo entre a europa e américa do norte galera voltando nesse assunto aqui qual é a conexão entre o ripula grupo bilderberg afinal e um fórum criado em 1954 para indivíduos e organizações imensamente influentes se envolveram interagerem e compartilharam ideias os tomadores de decisão da empresa como ibm xerox nokia daimler google amazon se reúnem com monarcas políticos e acadêmicos todos os anos para discutir oportunidades de negócios galera curiosamente susan at ingressou no hippo novo logo após participar reunião do grupo bilderberg em 2013 galera e vou anexar e vou colocar na descrição no link nesse publicação de vocês toma tempo a de gostar esse publicação porque tem muito tem muito a por fundo por atrás por atrás das cortinas que a gente não vê por atrás das portas reuniões fechados que a maioria não sabe bom se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever liga esse sininho da like e compartilhe muito obrigado pessoal até próximo